Patéia, meu parceiro, nessa música linda, Fred Nascimento Você é um irmão, galera Pode o sonho acabar um dia Nada vai nos ferir Nós somos estrelas Pode o mal nos lançar toda a sua ira Nada irá nos ferir Nós somos estrelas Nem o ódio, nem o medo Nem mesmo a dor Estou exerto no universo Diante da dor Somos estrelas Estrelas E no estudo desse abrigo Vamos descer Para ficar em risco Quem de nós vai manchar este céu Muitas vezes o seu sonhar